Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Jubirabirom Ei, ei Tá começando mais um Big Pobre Brasil E hoje eu não tô com muita paciência não Porque eu tô com problema demais Vamos logo pra casa Alô, fracassados É Deus Tô falando aqui direto do Chilindró Porque eu não paguei a pinceleta Mas o show tem que continuar, não é isso? Vai ter então agora Ih, calma aí Vai querer brincadeirinha de novo, irmão Olha aqui Prova do líder Líder? Líder? A prova será uma prova de resistência Eu troco Caralho Resistência, pô Resistência eu troco Resistência de chuveiro Troco qualquer tipo de resistência Só falar comigo Dentinho é resistência A resistência do dentinho Meu tio tá ligado? Ah, eu já fui lá que ele me ajudou Me deu PPA pra trocar Não é nada disso Vocês terão que pegar no saco Opa Ai Porra, VHS Ai, falou que era pra me pegar num saco Peguei Ai, me deu mó porradão Que isso, paga pra vacilar, Valer Olha aqui É o saco que tá atrás de vocês Ah, pra vomitar Ontem eu dei a famosa olhadola E vi que vocês chapulhetaram ali o cabeçote Era isso? Então tá todo mundo de ressaca Então é o seguinte O último que vomitar Será o novo líder Valeu Ih, ali Já ralou o primeiro É assim que eu gosto Nossa Mas já? Eu tenho garganta larga Eu não consigo ficar segurando o vômito não Que ferrou galinha Vai embora Uou O vômito dele tem gosto de virilha Tá aqui eu senti, mano Que isso É que tá batendo vento na igreja pequim Tá batendo vento, hein Tá dando ruim pra eles Ai, tá mó solzão Tô cinco horas aqui já, viagem Ai, eu quase vomitei Ah, não fala essa palavra não Que palavra? Quase? Não Meu Não Que palavra então? Vomito Olha lá, saiu bem feito Não gosto dele Tá vindo? Ai, tá Vem, Raul Puta vindo na arona Mandei um inilibrio Ai, foi por outro lado Hahahaha Porra, a olhota tá estragada, mano Nossa senhora Cheio de Deus Eu não aguento mais olhar pra cara de vocês Vocês não tão chamando o Raul Então eu vou falar as paradas nojentas aqui pra vocês Os ricos comem aquele negócio chamado Escargô Que na verdade é lesma Os ovul Chimuru Dolei, duas Os japoneses comem, barata frita Rato ensopado ROTÔ, ROTÔ Vou beber uma água bônica Vai, vai, vai lá Quer bater? Não! Ai, que nojo Rala Caraca, maior sorte do Tio Guedes ter vomitado, mané Ai, por que, Dentinho? Por que meu vômito veio aqui, bateu no dente e voltou Caraca ali Ih, crepe Crepe, tá fazendo mal, gente Crepe aí, produção Crepe, crepe Nojento esse, hein Você é o meu remédio? Fala tua Posso sair? Sair? Por que tu não chamou o Raul, irmão? É que eu não vomitei pela parte de cima, mas acho que eu vomitei aqui embaixo Que isso? Caraca, eu sou até engraçado nessa casa, mano Eu falo que se cagou, irmão Que isso? Vai lá Escargou Escargou Bom, então o último vagabundo caiu Então, Miltinho Você ganhou a prova de resistência Tá mentira, não é mesmo? Tá mentira, não é mesmo? Ah, 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 ah Eu fiquei maluco, ah, ah Mas, Miltinho, como é que você conseguiu não vomitar estando de ressaca? Pô, é simples, tá ligado? Eu não consegui abrir bebida, aí eu não bebia, tá ligado? Eu não fico de ressaca, eu não fiquei Parabéns, Miltinho Você é o primeiro líder do Big Pobre Brasil Ah, 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 ah Alegria! Porra, é pra botar pro céu, papai do céu Agora eu vou comprar relação na minha moto Aí vou falar o bagulho, quem ficar de graça comigo vou botar geral no paredão, hein? Pode ter certeza, hein? Pô, olha o bagulho E se você quiser que alguém vá para o paredão, deixa aqui nos comentários E assine nosso bem-pendo Aqui, príncipe, preparou? Tá com aquele óleozinho pra passar no meu top, ah